Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Rodrigo Gimenez. Estou aqui hoje dando início a uma série de aulas sobre evolução biológica. Essa série de aulas é intitulada Uma Viagem no Beagle, História da Ciência no Ensino de Biologia. E nessa série de aulas nós iremos estudar, nós iremos investigar e nós iremos aprender quais foram os caminhos percorridos por Darwin a bordo de um navio da coroa inglesa, da marinha inglesa, o HMS Beagle. Ele fez uma viagem que foi planejada para durar em torno de três anos, porém essa viagem durou em torno de cinco anos. Essa viagem foi muito importante, pois através dessa viagem, um dos locais onde Darwin passou, ele recolheu, ele conheceu coisas que ele não conhecia, vivenciou experiências, vivenciou fatos, acontecimentos que ele desconhecia e coletou muitas evidências como fósseis, espécies. Também vivenciou e viu fatos aí dentro da própria natureza, o que o ajudou a desenvolver futuramente, depois do seu retorno para a Inglaterra, o ajudou a desenvolver a teoria da evolução biológica através da seleção natural. Então hoje nós vamos dar início a essa nossa primeira aula, aula esta onde eu estarei aqui investigando e tentando entender um pouco do que você aluno, do que você estudante, sabe e conhece sobre o assunto evolução biológica. Antes de darmos início a nossa aula, eu gostaria de pedir para você que assista um vídeo anterior, introdutório, onde eu falo um pouco sobre o ensino aprendizado por investigação, porque essa série de cinco aulas nós iremos estudar usando essa abordagem investigativa, onde você é aluno, onde você é estudante, é o protagonista do desenvolvimento do conhecimento, do seu conhecimento. Então convido a você que se não assistiu ainda a essa aula introdutória, vou deixar nos cards acima, assista e volte para essa aula. Vamos agora então começar a falar sobre essa viagem aí de Darwin no Bigo ao redor do mundo, viagem que mudou a forma de ver o nosso planeta e a vida. Quando você ouve falar aí em evolução biológica, alguma destas imagens aqui vem à sua mente, por quê? Então sempre que você, você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre a evolução biológica, seja aí na sua casa, seja nos jornais, na TV, seja na sua igreja, na sua escola mesmo. Então quando você ouve falar nesse tema evolução biológica, alguma destas figuras aqui vem à sua mente? E por quê? Eu quero que você dê uma pausa agora nesse vídeo, pense um pouquinho sobre estas duas perguntas, vá nos comentários desse vídeo, ou no diário de bordo aí, no seu caderno mesmo, o diário de bordo, e anote qual destas cinco figuras aqui vem à sua mente quando nós falamos em evolução biológica, quando você ouve falar em evolução biológica. E coloque também o porquê que você acha que essa ou estas figuras, que você sempre imagina quando ouve falar em evolução biológica, vem à sua mente. Então dá uma pausa rapidinha, vai nos comentários e escreve essa ou estas figuras e o porquê que você pensa nestas figuras. Anota também aí no seu diário de bordo. Muito bem, agora que você respondeu aí em relação às figuras ali, de quando você ouve falar em evolução biológica, você colocou qual das figuras ou quais daquelas figuras vem à sua mente, agora eu quero saber qual destes cientistas aqui vem à sua mente também quando falamos em evolução biológica. Então eu quero que você faça o mesmo processo, anote aí no seu diário de bordo, dê uma pausa no vídeo, vá lá nos comentários e coloque qual ou quais destes cinco cientistas aqui, quando você ouve falar em evolução biológica, você pensa nele. Então vai lá nos comentários e coloca, marca, desenha no seu caderno de bordo se você quiser, coloque o nome e o porquê que você pensa neste cientista ou nestes cientistas aqui. Legal, agora que você já colocou aí o seu cientista que quando você ouve falar em evolução vem sempre à sua mente, agora eu quero saber de você se este cientista sempre acreditou aí que os seres vivos evoluem. E aí o que você pensa? Este cientista sempre acreditou na evolução biológica? Então escreva aí nos comentários o que você pensa sobre esta pergunta acima, sobre este cientista, se ele sempre acreditou ou não na evolução biológica. se não, por que ele passou a acreditar em evolução biológica? Anota aí nos comentários, coloca nos comentários respondendo esta pergunta, anota também aí no seu diário de bordo. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa primeira aula investigativa sobre evolução biológica. Se você escolheu uma dessas três imagens abaixo aqui que te faz pensar em evolução biológica, você escolheu bem, porém se você escolheu uma outra imagem, não tem problema, não quero que você mude sua resposta, e quero que você lembre-se também que o erro faz parte aí do processo de ensino aprendizado e também da ciência. Se você escolheu um desses cientistas abaixo aqui que te faz pensar em evolução biológica, você escolheu muito bem. Porém, se você escolheu outro ou outra cientista, não tem problema também, não mude a sua resposta, pois o importante nesta aula é eu entender o seu conhecimento sobre o tema e você mesmo entender e anotar o que você pensa neste momento sobre evolução biológica. E esse tema nós iremos aprofundar nas próximas aulas, o que você vai passar a entender um pouco mais sobre essa temática e sobre estes e este cientista. Então, se você escolheu um desses dois ou os dois, parabéns! Você escolheu muito bem, porque eles realmente trabalharam com a temática evolução biológica, porém, se você escolheu outros, não tem problema também, mantenha sua resposta sim, pois isso vai servir de parâmetro aí no final dos estudos, dessa sequência de aula e lá no final, muito provavelmente, você terá uma visão muito mais aprofundada do assunto sobre a temática evolução biológica. Muito bem, estamos mesmo agora chegando ao final da nossa primeira aula investigativa sobre evolução biológica, você viu anteriormente que estes dois cientistas aí trabalharam com essa temática, porém, agora eu venho com uma outra pergunta para você pensar e responder e colocar, anotar no seu diário de bordo e colocar nos comentários. Qual destes cientistas aqui, qual destes dois cientistas teve aí a sua teoria sobre evolução biológica refutada? Ou seja, teve a sua teoria da evolução biológica derrubada, e qual deles desenvolveu a teoria da evolução biológica por seleção natural? Teoria esta aceita como uma das teorias mais inovadoras que mudou a forma de ver o mundo. Antes de continuar assistindo os vídeos, então escreva aí nos comentários a sua resposta. Qual destes dois cientistas teve a sua teoria refutada porque ela não se manteve, ela não se sustentou com as evidências, se foi Darwin ou se foi Jean-Baptiste Lamarck, e qual destes cientistas desenvolveu a teoria da evolução biológica por seleção natural? Coloca nos comentários, anota no seu diário de bordo. Muito bem, se você escolheu Darwin como cientista que desenvolveu a teoria da evolução biológica por seleção natural, você está de parabéns. Se você escolheu o outro aí, o outro cientista que estava aí, não tem problema, não mude também sua resposta, pois o importante nessa aula é eu entender e você também entender o seu conhecimento sobre o tema o qual vai ser aprofundado na próxima e nas próximas aulas. E para finalizarmos essa primeira aula, nossa primeira aula investigativa sobre evolução biológica, eu quero que você anote aí nos comentários, escreva aí nos comentários, anote no seu diário de bordo qual foi aí o fato marcante na vida de Charles Darwin que o possibilitou a desenvolver a sua teoria. Fato este que se não tivesse acontecido, esta teoria teria sido desenvolvida muito provavelmente por outra pessoa e não por Charles Darwin. Então pare, dei uma pensada sobre esta pergunta, qual foi esse acontecimento importantíssimo, esse fato marcante na vida de Darwin, que se não tivesse acontecido, muito provavelmente ele não teria desenvolvido essa teoria da evolução, a sua teoria, a teoria da evolução biológica por seleção natural. porém, nós sabemos que se ele não tivesse desenvolvido essa teoria, outra pessoa teria desenvolvido essa teoria de um pouquinho, uma forma um pouquinho diferente, porém, não seria Darwin. Então, anote aí nos comentários do vídeo qual foi esse fato marcante na vida de Darwin que o possibilitou desenvolver a teoria da evolução biológica pela seleção natural. coloca nos comentários, anota aí no seu diário de bordo, faça seu desenho no seu diário de bordo também. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula investigativa sobre o desenvolvimento da teoria da evolução biológica por ou pela seleção natural desenvolvida por Charles Darwin. Espero que você esteja gostando dessa abordagem investigativa e que você esteja aprendendo bastante. Espero também que você tenha gostado. Coloca nos comentários além de ter respondido as perguntas, o que você achou dessa dinâmica, o que você achou dessa abordagem diferente onde você, aluno, onde você, estudante, desenvolve seu conhecimento pesquisando, investigando, sendo guiado, logicamente, pelo professor. Então, coloca nos comentários. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.